Compreendem que neste ano, em particular, cresceram a nível de consciência até terem equilibrado as energias das trevas. Conseguiram-no, ao atrair a luz para vos e ao ancorá-la na terra. Ajudou a acabar com o domínio dos que pertencem às trevas que almejam, apenas, criar medo e atrasar a sua derrota inevitável. Eles ainda não terminaram mas agora podemos encorralá-los e proteger os nossos aliados. Assim sendo, o seu afastamento derradeiro vai ser apenas uma mera formalidade. Já não podem procurar os reptilianos para obter conselhos e não são senão um pálido reflexo do que costumavam ser. Isto significa que as últimas semanas antes da ascensão não serão catastróficas como as previsões antigas determinavam. Realmente, com a presença da Federação Galáctica da Luz, outorgada com autoridade para evitar qualquer dificuldade prioritária e terão uma viagem muito confortável durante o resto da vossa jornada. Entretanto, pedimos aos trabalhadores da Luz para não abrandarem os seus esforços em prosseguir com as mudanças dentro das suas comunidades. A nível local, há muito para ser feito para ajudar a restaurar a vossa soberania e notamos movimentações para se tornarem mais independentes. Apoiamos esta aproximação porque irá assentar a fundação do que irá seguir-se, quando as leis e toda a legislação que constrange os vossos direitos for revista. A astúcia dos que pertencem às trevas afastou-os lentamente sem que vocês percebessem o que estava a acontecer. Como agora devem perceber, estiveram todos na iminência da escravatura total, mas isso agora jamais será possível. Não irá demorar muito que estejam afastados do controlo que sufocou a vossa liberdade. O progresso ainda é muito lento na Terra, contudo está a prosseguir na direção certa. Não terão de esperar muito até ocorrerem situações que indiquem que realmente o fim dos tempos está a acontecer. Sabemos que desejavam a nossa presença na Terra um pouco mais cedo, mas, a longo prazo, não irão perder nada. Tudo o que prometemos está à vossa espera e os acontecimentos progrediram para lá da fase em que os que pertencem às trevas poderiam impedi-los. Tudo o que alcançaram sem a nossa presença foi notável e o vosso acordar ainda está a processar-se muito rapidamente. Fará com que o nosso aparecimento seja ainda mais fácil de ser aceite pelos povos e ainda mantemos conversações com os vossos líderes sobre este assunto. Se for necessário, faremos o nosso melhor para assegurar que a divulgação aconteça sem mais demora. Temos muita admiração pelos trabalhadores da luz que diligenciaram duramente em cumprir as suas missões, muitas vezes sem saber quanto tempo iria demorar. O fim da dualidade está a aproximar-se para todos e saberão que o seu trabalho árduo acabou. A sua dedicação será recompensada quando souberem a diferença que alcançaram e compreenderem quantas almas ajudaram a evoluir. Depois da ascensão a vida será muito mais fácil e não haverá negatividade nem conflitos para resolver. Se puderem imaginar o que será lidar com almas com a mesma afinidade, então terão uma referência para compreender como será maravilhoso. Nessa altura já terão encontrado os vossos irmãos e irmãs da Terra Interna que se integraram na luz há já muito tempo. Haverá, verdadeiramente, uma época de grande regozijo e celebração, irão participar nesses acontecimentos. Podem ficar cansados e ansiosos ao afastar-se da dualidade, mas, intuitivamente, sabem que a vossa jornada está concluída. Os dias finais irão ser muito confusos para muitos que ainda têm assuntos relacionados com a conclusão do karma. Façam o que vos parece ser certo porque não podem levar nada das velhas vibrações convosco. Isso aplica-se pessoalmente a cada um de vós, e se não estão bem certos tentem encontrar um tempo tranquilo para meditar a fim de encontrar as respostas necessárias. De fato, todos têm o conhecimento dentro de si, mas, normalmente, não sabem como usá-lo. Certifiquem-se, simplesmente, que o vosso ego não se interpõe e não ultrapassa o vosso eu superior, ao agir em nome do velho eu. Com o passar do tempo não terão mais problemas com estes assuntos porque terão adquirido um nível de consciência elevado. No mundo o poder ainda reside no povo e é, por isso, que os Illuminati tentaram apoderar-se dos vossos direitos através de meios falsos e indignos. É necessário, apenas, juntar um número suficiente de vós com um fim idêntico e com uma forte intenção e ficariam surpreendidos ao aperceber-se quanta energia este processo engloba. O pensamento é poderoso, mas tem de ser sustentado pela crença se querem ter uma oportunidade para alcançar os vossos objetivos. Durante um período de tempo contribuíram para os diversos movimentos a favor da paz, e aproximaram-se muito de consegui-la. A paz na Terra tem de chegar e será declarada muito em breve. As guerras são como a peste e não conseguiram senão a miséria e as dívidas entre as nações participantes. Pensem no número de famílias que foram desfeitas pela insanidade da guerra e na perda de entes queridos. Podemos dizer-vos que os que servem os seus países estão a ficar esmorecidos com o que estão a experimentar. Os níveis de consciência estão a subir, assim como o número dos que querem abdicar desses serviços. A guerra é um jogo brutal e tornou-se cada vez mais devastador à medida que se processou o avanço tecnológico do armamento. Como tudo que não tem lugar no futuro, não poderá manter-se e tem de cair em desuso. Vocês sabem, e nós também sabemos, que se a mesma energia tivesse sido aplicada para alcançar a paz, tê-la iam obtido há já muitos anos. Podiam estar a viver numa união completa e a usufruir um bom nível de vida, sem pobreza nem carência. Claro que a paz que referimos, irá ser vossa de qualquer maneira, irá chegar muito mais rapidamente do que podem prever. Estivemos a trabalhar com as vossas autoridades durante bastante tempo para consegui-la e, se possível, almejamos obtê-la antes do fim do ano. É algo que podemos forçar e temos capacidade para fazê-lo. Nada nos pode ser ocultado e também sabemos se estão a mentir quando os acordos são estabelecidos. Iriamos considerar que provavelmente, nessa altura, as pessoas certas estarão a conduzir todas as nações. Não há tempo para brincar com o vosso futuro e assim sendo, iremos negociar com os que têm uma mente positiva e os vossos interesses em mente. Eu sou Saluza, de Sírio, e agradeço a todos que trabalham honesta e diligentemente para rever, de novo, a vossa liberdade.